Música 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 Tudo bem? Fala no microfone, tudo bem? Música Quando se trata de saudade, fagade eu tenho, de quem não está mais aqui, resta a gente apenas compreende, ok? Quando se trata de saudade, fagade eu tenho, de quem não está mais aqui, resta a gente apenas compreende. É galera, e a Andressa Suíta mal chegou de viagem com Gustavo Lima, desfez as malas e refez de novo, e partiu para Belo Horizonte, onde tem mais trabalho. Ela que voltou um pouquinho à rotina ontem, malhou, fez sua dieta, apesar que de vez em quando chuta o balde, falou um pouquinho, vejam aí. Segundou por aqui, por aí também? Maravilhosa, estou te esperando, animada. Bonita, né? Belo quadríceps. É isso aí galera, não esqueçam de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante para nós. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima! Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!